Seja bem-vindo, Neon. Ainda tenho que pegar minha moto. A moto fica guardada no terrorbyte. O terrorbyte está aqui do lado. Devia eu mesmo poder pegar a moto. A moto fica guardada no terrorbyte. Ela não está aí dentro, né? Não. Então só acessa veículos no menu de interação e pedir veículo pessoal. Eu já fiz isso uma vez, ele não entrega não. Uai, sério? Me entrega toda vez. Nem moto, nem buzzard. Acho que eu tenho que configurar isso aí. Não tem um biote. Vai. A gente não tem uma polícia na cola. Este homem morreu. Não tem um patroão. Tem uma polícia na cola. Eita, ganhei de novo Os caras tão bons, hein Ah, agora que eu brotei aqui de um lado Tem polícia, tem tudo aqui Tem até helicóptero, caraca Já mandei para o espaço Ah, você pode usar o Lester A pena que eu só posso usar o Nitro para dar aquele primeiro jump Não, 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 não Não, 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 não Vou tirar a polícia, mas os inimigos continuam rindo Engraçado, mesmo depois que a polícia saiu, eles continuam fazendo a blitz no meio da rua. Olha só o vagabundo, o NPC me arrebentou aqui. Os NPCs estão mais difíceis de lidar do que os inimigos. Pelo menos aqui dentro do túnel o helicóptero dá um descanso. Caramba, não é possível. Vou entregar só a carcaça. Cê está funcionando. Fica! 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 Caramba, aqui é piloto, ai caramba, para desviar do NPC tem que pegar umas placas de vez em quando, meter uma contramão. João Vitor Neves, salve, seja bem-vindo.